Bem, como ela pode se apaixonar, então ele pode se encontrar um sevoeli, e eu quase não sei qual é o problema, ela acreditou em si mesma, e se ele ainda sente alguma coisa, ela não pode esquecer rápido, o tempo vai show, você só não precisa correr para o casamento não é um lugar escondido para fugir.